Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Mônica, hein? Isso não fica assim! Meu filhinho! O que aconteceu? Foi a Mônica, mãe! Ora, já estou cheia! Todo dia você volta com um olho roxo! Vou falar com a mãe dela! Não, mãe! Não precisa! Hum! Desculpe, mas eu não me intrometo em briga de criança! Claro! Não foi a sua filha quem a apanhou! Mas se o seu filho não tivesse provocado ela? O meu anjinho? É isso mesmo! Agora, com licença, tenho mais o que fazer! Isso não vai ficar assim! Mas querido! É o nosso filhinho! Mas eu não tenho nada a ver com isso! E depois, tô lendo meu jornal! Nada disso! Você vai lá falar com o pai dela! Não precisa! Deixa pra lá! Ah! Ele tá saindo! Blá, 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 blá! Blá, 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 blá! Ah! Ah! Ora! Que descarado! Eu vou até lá! Oi, Cebolinha! Oi, Mônica! Por que eles estão brigando? Porque você me bateu! Puxa! Desculpa, Cebolinha! Eu não pensei que... Tudo bem! Eu que xinguei você primeiro! Então, vamos brincar? Oba! Vamos! Ah! Ah! Larga ele! Ah! Ei! Esperem aí! Olhem! Olhem! Uuuh! 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 E esse plano é ótimo, Cascão! Dessa vez não vai falhar! Você só tem que... Uuuh! Uuuh! É água! Água! Ah! Ah! Uuuh! Bá! Cascão? Ha! 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 Ah! Água! Por toda parte! Ha! 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 Cascão! Fale comigo! Cascão! Ô, Cebolinha, não precisa gritar comigo! Eu? É você que teve um xilique! Eu? Eu tive um xilique? É, só porque vi uma pocinha d'água! Oh, não! Então aconteceu de novo! De... de novo? De uns tempos pra cá, ando esquisito! Basta ver uma gota d'água aqui e me descontrolo! Fico pensando naquele líquido encostando em mim, me limpando todo e... Não! Socorro! Eu não quero! Me salvem! Ô, Cascão! Outra vez! Acalme-se! Vamos! Obrigado, Cebolinha! Nós precisamos dar um jeito nesses seus xiliques! Mas como? Se eu nem sei a causa! Olá! É muito simples! De tanto você se preocupar em fugir da água, ficou traumatizado! Qualquer aguinha à toa parece uma ameaça! Desse jeito pode esquecer de fugir e acabar se molhando! É verdade! Me ajude, Cebolinha! Não posso ficar assim! Calma! Eu tive uma ideia! Oh, não! Sério? Bom, do jeito que eu estou desesperado serve! Manda aí! É o seguinte! Basta você tomar um banho! Banho? Tá louco, Cebolinha? Se é disso que eu mais tenho medo... Então, o choque vai fazer você salar! Só um banhozinho e você está lá livre! Não! Não! Xiii! Não devia ter falado isso! Psicanalista! Ô, Cebolinha! Isso é mesmo necessário? Claro! Quase não consegui segurar você da última vez! O próximo... Hum... Então, o nosso amiguinho ter pavor de água, não? Dá! Dá! Muito bem! Deixe-me ficar a sós com a paciente! Em três tempos, nosso amiguinho estar livre dos seus xiliques! Logo, já faz uns cinquenta tempos que eles estão lá! E nada! Hã? Pronto! A paciente estar melhor! Mas calma que um cordeirinha! Quer dizer que ele não tem mais medo de água? Água! Ah! Não dizer essa palavra de novo! Uh! Ah! Ah! Cascão! Você está bem? Ótimo, Cebolinha! Ótimo! Então ele tilou o seu medo d'água mesmo? Hum... Não é bem assim! Ops! Ele apenas me ajudou a resolver com calma qualquer situação! Legal! Você nem ligou! Pois é! Cuca fresca! Então a gente pode voltar ao meu plano infalível! Você lembra dele, né? Mais ou menos... Quando a bobona dentúcia da Mônica estiver distraída, a gente joga tinta verde nela! Aí a gente fala pra baixinha que ela tá verde de tanto bater na gente e... Com licença, Cebolinha! O que é? Nada demais! A Mônica está aí parada atrás de você! O que? Por que você não deu o alame logo? Ora, Cebolinha! O doutor Von Fraus falou que nunca se deve perder a calma! Nada de gestos bruscos, nem levantar a voz... Mas tudo bem, Cebolinha? Por que me olha assim? Socorro! O Cebolinha tá tendo um xilique! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! A Mônica está tendo um vídeo no Jibilândia! Jibilândia é um xilique! E agora eu tenho um vídeo no Jibilândia! Eu tenho um vídeo no Jibilândia! E agora eu te cumpo um, meu irmão!